Olá, boa noite, 5h28, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 Tenho um talento no Fox 2009 da minha cunhada Observa, ali no cantinho a minha gatinha que tava Olha só, o carro tá quase 100% A cunhada vai ter que fazer algo muito bom pra mim, porque o negócio foi tenso Mas valeu a pena Tive até que organizar aqui, porque parece mais rolar de sapato Olha por dentro Foi trocado todos os fusíveis Está tudo funcionando, troquei o relé da seta Relé do ar-condicionado que tava precisando Por isso que não tava funcionando E olha só O milagre E aí Tchau 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 Tchau